Então infelizmente aí perdemos nosso exército secundário Lorde Quacks, mas causamos um bom dano aí no Malekith, mas como ele tem 30 cidades e cheat de trapaça de economia aí, cheat de trapaça de economia, ele recupera essa aqui em 2 segundos. F. O Sr. Croc está ferido, já tem mais dois full stack ali dos elfos negros se aproximando. Não sabemos se ele é sapo ou sapa, sua larga é machista, sim? É verdade, é mesmo. A intenção é essa. Achou ruim, reclamo com o Twitch. Brincadeira. Pelo menos o Kex lutou, teve uma caralhada de Sleck morrendo dormindo durante o severe astério deslagardi. Então, né, o cara lutou. Assim, eu adoraria que tivesse dois litros de magia, um para o Krook e um para ele, mas para poder usar as magias de cura, que com certeza nos ajudaria ali. Ele tinha que focar nas explosões. Mas acontece, né, velho? Teto Echo, temos que acabar essa guerra, que precisamos de você lá em cima, velho. Coloca a cometa caçadora. Cosmoskinck. Pode colocar isso daqui. Vamos acercar a cidade. Beleza. Agora vem você, passando o carrinho e os airs estão do lado de fora. Nossa, tem batalha relâmpago? Não precisa, porque eu quero matar todo mundo, então. Placa divina da proteção. O escudo dos ancestrais fica mais poderoso quando está sob a influência de uma placa reluzente. Essência global, mais 4%. Essência da extensão, mais 5%. Taxa pesquisa, 5%. E maculada, mais 5%. Mãos em concha dos ancestrais. Uma esfera de luz brilhante flutou ao redor do portador. Essa manifestação da proteção divina dos ancestrais repede os turbilhões indomáveis da magia. Agora é só finalizar aqui. E acabou essa facção louca do Gorok. O retalhador da lustria. Saurio pavoroso. Os inimigos dos ancestrais serão dilacerados em fiapos por esse predador imponente e seus lacaios calangos. O trovejante, estegodonte antigo. Imensuravelmente grande, mesmo para o estegodonte antigo. O medo e o pavor acompanham a tremenda passada deste ser imenso. Tá, e ganhando também a abençoada dos géridos com montaria. E aí, Heorin, beleza? Qual o nome do mod que tira as montagens do PC? Da campanha ou da batalha? O da batalha é No Sheets in Battles, que tá na coletânea. E o de você configurar como você quer as trapaças da máquina na campanha é o Campaign Configuration. Coloca essa bola de fogo aqui. O Ox2 vai pegar essa cidade aqui de baixo. Temos que montar um outro exército agora, né? Infelizmente aqui eu não posso recrutar... Preciso fazer o negócio dos armeiros. Pra liberar a guarda do templo. Mas por enquanto a gente pode deixar conseguindo isso aqui. Eu acho que eu já tinha liberado um sacerdote Mago Slam. Exato. Esse aqui é da Luz, eu acho. Sapinha Azul. Qual que é o nome que foi requisitado pra ele aqui? Kiyunihau. Kiyunihau, ok. É, ele é da Magia da Luz. Vamos colocar... Proteção de Pihá, que é muito boa. e aí, um exemplo... E aí? Ahn... Vai ter que montar dois exertos, velho. Ahn... Aqui em cima você não conseguia recrutar quase nada, meu querido. Se a gente voltasse pra Tororok agora com o Quix, ele mataria esses dois exércitos, velho. E Quix, você... Vai levar um Saurio... Nossa, Saurio pavorando 900 de manutenção, maluco. Meu Deus! Ai ai, o que isso aqui faz? Ah, mais Kill que dá dano, ok. Tem herói guarda do templo? Não, só veterano marcado Saurio. Coloca o Senhor antes do nome do Islã, ué, ué, pra quê? Não precisa de Senhor, ele já é um Senhor de Exército. Senhor, ele gosta de ser chamado de Senhor, ok. Tipo aqueles caras, cidadão não, engenheiro. Ai ai. Bom, vamos de duas cavalarias desse aqui. Tira esse daqui. Aqui, vamos deixar outro covejante. E embora isso possa ser de um leve suicídio, esses caras não vão conseguir recrutar um Daladó. Ah, o que a gente tem no Exército pode ser mais suficiente pra chutar eles. Embora tenha dois caras de magia, é melhor pegar mais um pessoalzinho desses. Mas ai eu vou perder a oportunidade de atacar eles, né? Hum. Tem que esperar liberar os dinossauros melhores aqui que eu estou construindo agora. Quatro turnos. Aí tem uma chance. Bom, faz essa forja aqui que eu já tenho essa outra construção lá em baixo. Aí a gente libera também a guarda do templo pra recrutar. Vamos lá. É triste, meus amigos. E daqui a pouco esse Exército aqui também vai começar a me custar dinheiro. Eu vou tentar passar essa guarda do templo pro Islã lá em cima. Até eu chegar lá, ele recruta uma. Tá, faço turno aí. Vamos ver o que a gente faz. Eu nem precisava estar nessa guerra. Por que eu fui lá me meter? Ofertas... Mano, agora que eu estou indo com o Malekife, fica se foda. Não vou atacar elfo não. Qualquer dinheiro que te entrar em caixa a gente está aceitando no momento. Pegaram o Pico Branco, pegaram o Tor Setai. Mais dois full stack descendo aí de Nagarond. Tem mais dois, se não me engano, aqui também em Ahain. Ahain? Ahain? É, Ahain mesmo. Malekife aí o próprio chegando. Quatro full stack descendo aí. Esse cara tem muito exército, velho. Muito exército. Deixa eu acelerar um pouco e acho que o exército está aqui andando com o Malekife, né, velho. Era para o Mazdamundi estar lançando um ataque na Garonja enquanto a gente estava brigando com eles aqui, velho. Está todos os stacks do cara aqui, velho. Não tem nenhum aqui. Mas ele ataca. Um pouco antes de ter... Tchau, tchau. O Sr. Crook se move, mas não voltou ainda, você pode colocar aqui, não dá para alcançar ainda não. Mais 4 turnos para conseguir terminar de construir tudo, daria para deixar esse aqui do Sauras. Tchau, tchau. 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 Não! Bom, de infantaria melee, a gente pode colocar esse cara aqui, junto com as guardas do tempo depois. E aí, Andrew, boa noite, beleza? Isso, meu garoto, vai para a raiva, aqui não tem nada. Eu confio no sapão, velho. Tá, uma equipe mandou a braba aqui, pegou meu ouro. O cara já nem é rico, né? Ainda pega meu ouro, velho. Nossa, velho. A cada turno que passa, chega um full stack novo do malequife aqui. Ah, eu vou ficar louco, velho. Pois é, o malequife roubando meu ouro, velho. A única esperança é... Esperar o caos bater em todo mundo E chegar no Malekith Só quero que você entre quem quer ir com o Malekith Se tá aí sem fazer nada Isso aí é inaceitável Acho que a facção principal dos anéis foi comida Sim, acho que o Gringor declarou um WAG Em Karazakaraque Normalmente é mesmo Difícil dos caras segurar Pode colocar esse daqui Saudades de quando eu tinha ouro Quer dizer, eu tenho ouro ainda em Itza Saudades de quando eu tinha mais de um ouro Pra me dar dinheiro Tá, o que mais eu posso colocar no seu exército? Eu colocaria voadores Mas eu tenho que esperar terminar de construir ali E aqui a gente faz o arsenal Quer dizer, a gente não faz o arsenal Porque não tem dinheiro Então, cancela esse negócio aqui Não é tão importante Forja aqui Já lancei a batalha Eu vou precisar voltar com ele Pra recrutar umas guardas do templo Mas tem que esperar terminar de construir isso aqui Que ainda vai demorar 5 turnos Trazer todo mundo aqui pra cima Pra botar ordem aí Contra esse Malekito Mas a única coisa que me chateia Que eu falei de atacar ele É isso aqui, né velho Clima inadequado Em todas as regiões dele Isso é uma bosta Quem poderia estar ajudando nessa guerra É o bendito Ruiner Tutir Mas ele tá Coçando só Ao invés de fazer alguma coisa Dá vontade de fazer confideração com você Só pra ver se você faz alguma coisa Agora ao que declarou guerra Você ficou olhando Minha visão Precisa ter falado Mas os Raiders ok Os Bane Mesmo má pra sempre Esse evento tá foda Esse evento eu tô achando muito repetitivo Alguém pare Malekito Ele está insano Pelo amor Azul acordou de novo Normal Não, nesse mundo não tem união belegariana Porque a gente nem viu belegar Um exército do slayner de barco Pilar Nagaronde Meteu o pé Fácil Como se não tivesse 40 stacks me esperando No caminho até lá Eu com certeza Não conseguiria chegar lá Malekito até abriria a porta Fala Não, entra aí mano Pega aí o que você quiser E vai embora Tá tranquilo esse mar aqui Até Nagaronde Como dá pra ver Cada turno é um novo full stack E o Tyrion Nada Tyrion fazendo vários fodasses Pô, joguei quase 6 horas já de calango Acho que eu vou pro Grom um pouquinho A do Grom acabou hoje Alihança militar Não Magia da morte para adeptos Perder a reserva Não preciso nem ler Não quero perder reserva de vítima G não Tá doido Espada flamejante Mais um turno a gente pode pegar uns dinossauros decente Aí Já vou até descer você aqui Quix Talvez a gente perca o Squaggy e o Zigurati ali Mas não tem problema Teto Eco Tá chegando aí Exército Eco não é uma beleza de força Mas tem umas 24k aqui Tipo esses 3 malucos aqui Não sei o que eu vou colocar no lugar Provavelmente algum dinossauro de raio solar ou de cura Porque o de cura é muito bom É posição de baixa, não? É 20% Nós 49 turnos Sim, a tecnologia de pesquisar a árvore de tecnologia dos homens lagartos é chata Porque demora É muita coisa A gente acabou de pegar redução para os calandos Agora vamos pegar esse aqui então dos guardas do tempo Vai demorar para chegar aqui Mas vamos dar ali Esse 3 para o Dash vai demorar para liberar Ainda tem que construir o level 4 da parada Melhor esse daqui Que a ordem pública está caindo É um saúro pavoroso Será um saúro pavoroso do deserto Teto Eco É para ajudar os calangos Eu tenho um remeter nomado para colocar Um saúro pavoroso Dois caras de canhão de raio solar Um de raio solar e um de cura Assim que baixei o Warhammer 2 Digo que o layout dele é mil vezes melhor que o do 2 As raças que tornaram rework no 2 Continuam com as habilidades de antes Exceto os pele verdes O layout deles É mil vezes melhor que o do 2 O mapa do 1 está literalmente Contra você contra o governo 2 Da série A DLC gratuita É uma forma Como é que é? A DLC gratuita é uma forma De prender Não lembro como foi dito isso aí O chão Eco está no exército do Oxiótio O chão Eco Pelo menos eles pegaram a cidade do Goró que tava ali em cima, tinha até esquecido que tinha uma cidade deles aqui. O Sr. Kurok voltou. Reconquista do mundo perdido. Não, isso aqui não precisa. As tropas realmente são ocupadas. Putz, ele voltou ali em cima. Aí é foda, meu patrão. O que é esse aqui? Estegadon de Máquina dos Deuses. É foda, ele era essa mesmo. Não era um outro símbolo? É esse aqui. Estegadon de Máquina dos Deuses. Eu liberei a Máquina dos Deuses aqui. Esse aqui é um Estegadon, ou esse aqui é um Estegadonte antigo, que é o mais forte. Aham. É, eu não sei. Bom, Teto Echo vem pra cá. A gente vai ter que dar um pulo no Vortex ali. Tira esses três caras aqui. Aí, a gente faz o seguinte. O Saurio Pavoroso é caro pra um baralho, mas ele vai limpar qualquer coisa que jogarem nele. E ele pode servir de boa destagação pra Salamanas pra trazer o serviço delas. Aham. E eu já peguei um negócio de buff pro Saurio Pavoroso, né? Que é esse aqui. Aham. Dread Saurion, exato. Então... Põe o Saurio Pavoroso. Aí, a gente coloca... Um Bastiodonte de Cura. Um Bastiodonte de Máquina Solar. E... Tira mais um desse aqui. Pegaria mais um de Máquina Solar. De Máquina Solar. Que aí vai ficar bom. Pro Quickies. Eu já tô com esse Tegodonte... De Máquina Solar aqui, o Tegovejante. Vamos pegar esse aqui de Máquina Solar. Teve cerco hoje, ué? Teve vários cerco. Pai! É o último rei! Ok... Acho que esses exércitos aqui dá pra brigar com... Com os elfos... As Salamandas eu trocaria elas, mas como ele tem o buff pra elas, né, velho? Eu não quero tirar os do exército, eu gosto delas aí. Aqui eu precisaria de 4.000 para construir o segundo level para liberar os Trimporodactylos. Acho que se eu mandar o Oxxo eu começar a subir para cá. O que é isso? Nossa, Mazamundi o que você está fazendo? Você matou dois exércitos jogando um turbilhão. Felizmente ele ainda alcançou. Afundou a arca negra. Boa Mazamundi, fez uma para nós. Afundou a arca negra do cara. Que orgulho, mas tem outra ali. Ai meu, essa guerra não vai acabar tão cedo. A facção dos anões está em pé e o Belegar também ainda. As irmãs tomaram o wipe para o Malekith, porque ele já pegou o mundo. Tem 6 arcs e 30 full stacks. Está bem por aí. Cadê eu? Cara, você deve estar na sua província, Belegar. Ah, só província principal. A 8 picos eu acho difícil. Tá, vamos gastar aqui para construir o negócio. 4 mil. E aí para esse carinha aqui, está sem espaço no recrutamento no momento. Daqui dois turnos eu vou liberar as guardas do templo. Eu acho que vou trocar esse escalango aqui por guardas do templo. Inclusive o sapão está voltando aí. Então, entra aqui no exército dele. Vou chegar com dois exércitos putaço lá, Bele. Tô nem aí. Inclusive, André, você que é o maior fã número 1 desse cara aqui, ó. O cara do calango invisível aí. Eu falei que ele aparecia? Você é o fã número 1 desse cara que eu tô ligado? Sim, você é o maior e o único fã dele, exato. Sim, você é o maior e o único fã dele, exato. É um calango camaleão que caça o caos. Estava sendo especulado que ia lançar ele como DLC ainda no segundo jogo. Uma DLC contra o caos. Para vir mais um senhor para a Norska, por exemplo. Ou para o caos mesmo. Gosto de Sr. Croc Segura? É legal a animação deles, ó. Mas Damundi tomou wipe agora, fica vendo, ó. Ahn... Tei. Ramon... Ramon chutou o Masamundi. Lá vem a Moeira de novo, que a gente chutou ela da outra vez. O único nada, aí, ó. Mais um fã do Oxi, ótimo, então. Todos amamos calangas invisíveis, aí, ó. Todos os dois amamos calangas invisíveis. Tempo de Telo do Oxi, e aí, ó. Tempo de Telo de Telo do Oxi. Tempo de Telo... nenhum fã. Tempo de Telo. Tempo de Telo de Telo do Oxi. O Um do Oxi... Do Um do Oxi. A última gênera de Guerreiros Sauros mostra-se mais beligerante que qualquer outra que você já viu nos tempos recentes. É necessário ter velocidade e determinação na hora de combater o inimigo, mas as tropas também precisam pensar no objetivo final do grande plano antes de se sacrificarem à toa. Se aceitar essa natureza brutal, ordenará que sejam submetidos a um treinamento mais equilibrado. Ataque e ignora a defesa. Se você matar, não precisa se defender. Foi mais um desse. Aí quando eu pegar o level máximo dos dinossauros, que precisa de 12 mil, aí eu pego mais um desse Máquina dos Deuses aqui, e aí fica 4 estegodontes dos exércitos do Quix. E esse aqui eu vou ter que colocar depois por voadores. Bom, Teto X, o exército tá pronto. Então é hora de ir ali chutar uns exércitos do Malekith, né, velho. Não erra nem melhor aqui, velho. Tentar pegar o dinheiro pra... ... construir um negócio de dinossauros ali, né. ... guarda o tempo, falta um turno pra liberar. Esse aqui é qual? Ah, o selvagem. Esse de cura é bom colocar ele em todo exército pra mim, mas... ... não sei. E o que o seu projeto faz? Cego. Dois estemorodáticos aqui, daria pegar dois motores solar, ou um motor solar, ou dois negócios de cura. Ou a arca de sotec também, a arca de sotec é muito boa. E mudar aqui que faz a arca de sotec? Invoca o grupo das cobrinhas? Nossa, vamos. Por que não? Invocar cobrinha. Melhor que daniária. Pode melhorar essa aqui, então. O contra-ataque está prestes a começar, meus amiguinhos. Neste momento, podemos falar a famosa frase daquele filme maravilhoso, do tiozinho que ele chega assim e fala Welcome to Jurassic Park. Aí vem os meus 300 dinossauros que eu estou recrutando. Tarket Sangue de Hidra. Que nome. Malekith está entrando no Vortex. Ah, legal que o meu plano inicial na campanha era atacar os elfos nobres só porque a região deles é mais adequada para pegar. Só que eu não estava contando que o Malekith ia atacar antes de mim. E eu que ia ser convidado para brigar com o Malekith. Então estamos aí agora, né, velho? Não estou brigando com os elfos nobres, estou batendo no Malekith. Então o meu plano inicial era atacar os elfos nobres. O famoso inimigo do meu inimigo, meu amigo. Quer dizer, não é isso que eu queria falar. O Malekith é meu inimigo, o Zelson é meu inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, não dá certo. Pois é, os caras casam com o Zarabatã, né, guerreiro do caos. Brabíssimo. Saúde. Bebês da guerra. Olha, mais esse aqui eu já peguei. Ahn... Pois aqui pra reduzir o culto recrutamento de Sauros porque agora vai liberar a Guarda do Templo. E aí fica barato de montar ele. Ah, na verdade não considera ele Sauros. Mas eles são Sauros. Mais dois turnos para pegar os voadores. Ok, é hora do duelo. Tu 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 tu! Coloca... Aqui, aumentar os ervas do índice de magia. Dois turnos para liberar o regimento nomado que eu queria. Esse aqui eu nem sei para quem eu vou colocar. Hummm... Hummm... Pode recolher se tu tem coisa de dinheiro aqui, porque esse bônus de índice de dar renda nas provincias adjacentes... Ué, não dá na adjacente? É só na mesma província? Ah, então deixa. Mas de qualquer forma essa província tem que ser de dinheiro, porque eu não vou conseguir recrutar nada ali. Continua subindo ai, meu caro Ox 2, Max 2... Daqui a pouco você chega lá. Tem calangos sobrando ossauro? No momento não, mano. No momento eu vou terminar de montar esse exército aqui e acho que minha renda vai explodir com o que eu estou recrutando. Vou te dar uma leve perda de quadros na live, mas aparentemente já estabilizou. O Ox 2 deve estar carregando o rolê. É, ele ajudou a pegar a Itza, de fato. Ele apareceu no momento que a gente precisava dele, velho. Ele vem junto com a invasão do caos, porque já que ele é inimigo do caos, né? Então quando dá o gatilho da invasão do caos, ele aparece junto. Com a faction que está jogando. E aí o exército dele fica grátis por 20 turnos, então... Acho que não passa os 20 turnos ainda. Por isso que o exército dele não está cobrando nada de renda. Mas depois, fudeu. Bom, eu vou aceitar isso aqui também, que eu preciso de dinheiro. Minha briga agora com o Malekith, velho. Sou só eu, a voz do Zang está atrasada comparada à imagem. Ah, lá, 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 lá. Minha voz não está atrasada. Minha voz está normal. 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 Assim, o FPS que está ali embaixo agora... 42, 45... É o que está no meu jogo. Mas o problema... É que esse FPS que mostra no best não é no jogo. É o... É o da live inteira. E a minha webcam vai aparecer com atraso. Ele não deveria estar acabando, velho. Faz sentido. 42... Ele está nessa aí para sempre, né, velho. Vai que esse turno está amaldiçoado. Vou passar esse turno aqui pra ver se eu quebro essa maldição. Sunnix Kinkr... Neste dor... Seu sorte que deu Tá mexendo os dedinhos o FPS Parece estar ok Tá batendo 60 Eu não sei mano, é muito confuso Agora tá normal, não faz sentido Perdi aqui o que, 15 minutos Parece que é quando a CPU atinge o uso acima de 10% Que começa a cair o FPS O uso de 10% no BS Studio no caso Tem que pesquisar melhor esse caso Deve ter alguma coisa específica na internet disso Aí, 60 FPS Aí só para 10% de CPU E explode tudo Deixa eu ver aqui na prova títica Eu tô vendo minha live Deixa eu ver aqui na prova títica Eu tô vendo minha própria live no altitab Aqui não parece que tá gravando Tô vendo esse ser humano lindo Mas é porque também quando eu dou altitab Vai passar 60 FPS Aí é outra história Parada mais louca Tá aqui falou pra você Eu falei que ia recrutar esse cara aqui Mais um desse E o último espaço aí do cara da máquina dos deuses Mas eu não tenho como chamar ele agora Ok, temos dois exércitos Ainda mais não tá tão forte Mas esse aqui tá Mas a gente precisa bater neles se a gente quiser avançar aqui, né Vamos lá achitar uns elfos negros Ok, vamos Vamos Deixar esses aqui Pelo menos eles vão ter algumas Algumas arqueiras ali já Salve pavoroso, lindo, maravilhoso Pra quem nunca viu esse bichinho lindo Ah, que legal Fizeram o mod pra mudar a cordeira também Já encolou ele Ah, mano, isso não é engolir não Tá, Teto Echo vem aqui Você aqui Vai lá pegar os arqueiros deles Saurio Vem cá Um escudinho pra proteger os nossos calangos aí Estrelados começaram depois da DLC Então, foi quando eu ativei o String Raiders Mas agora eu desabilitei o String Raiders E vamos ver aí, né A campanha continua a mesma coisa O que é que é que é que é o String Raiders Eu vou te dar uma olhada! A CIDADE NO BRASIL 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 COLOID PORQUE O GRO, OS 생각이 Está morrendo escutar Acabou a munição dos meus motores solar A moeira está ali ainda no centro A chatonildo em pessoa Ela tem esse problema, matar a moeira Mas eu prefiro que ela esteja nesse exército fraco do que no outro que está mais forte Que louco bicho, quem jogou isso? Esse aqui é o chatonildo dos bruxos do fogo da perdição Tinha aquela versão do advento nomado deles ali Parece que só se vieram se matar, não entendi nada É, esse carro aí do flagela é ante-grande, então cuidado Obrigado Antes daquele grupo para trás, o outro já deixou Considerando que o outro exército está cheio de guarda negras de Nagarum Eu não sei se a gente consegue bater com o que sobrou disso aqui A outra batalha vai ser mais difícil ainda A gente vai ter bastante dona em área pelas magias, ao menos Acho que... é, vamos tentar Beleza, vamos... Spoilar o que o papo ganha uma reposição Armadura do aço prateada Essa ilusente armadura completa de prata é leve Mas ainda confere ao portador bastante proteção Sem dúvidas é a marca do artifício élfico Dia seguinte O problema das noitadas é que sempre chega o dia seguinte Dessa vez a ressaca deixou um nó na garganta Permanentemente Derrotou o Hellebron Dando perfurante mais 20 Ataca cor para cor mais 5 Pode colocar a guarnição aqui Só testando para ver se minha voz não está atrasada Aparentemente está um pouco Acho que vou passar esse último turno e parar por hoje Vou ter que ver o que está acontecendo Vou ficar fazendo live podre para vocês aqui Se eu não reparar esse negócio aqui não chega o dinheiro que eu preciso né? Vou tirar esse aqui do pico branco Aí dá para construir Vamos ver se vai vir essa galera dos elfos Provavelmente tem mais exército no centro do vórtex ali Vai ser 2 contra 1 Passagem de turno e 60 fps Muito estranho né? As guerras do caos perderam uma boa parte da força ali já Ela não quis atacar a gente aqui Coloca Isso daqui pode reduzir mais o custo de magia Libertação de edição 1 Aqui pode melhorar Nossa, ele não atacou a gente O problema é que tem 16 na guardação aqui Vai ter mais 4 guardas negras na garganta para atacar A gente pode ir buscar Qual é a chance de buscar? Qual é a chance de buscar? Tem outro exército aqui Portão do Grifo Mano, o Tyrion está forte pra caramba E ele não ataca o Malekith É tudo isso em cima das nossas costas Só calango lixeira hoje? Agora que você falou, chamou eles de lixo só Agora vai ser só calango Eu estou zoando meus calangra aí Pelo amor, bicho Consegui nem fazer live direito Tem que esperar os 4 turnos aqui O que eu posso fazer com você? Fala se a gente me interromada para o Zlan ali Se eu ficar aqui parado esperando Com certeza eles vão me atacar com dois exércitos Só que se eu atacar aqui também É possível que esse exército aqui de cima Consiga chegar aqui Acho que a gente vai ter que pautenciar mesmo Mas estou com deveras medinho Você é uma feiticeira selvagem Vai ter rebanho da perdição Tem as magias do bruxo do fogo da perdição Como será que está esse aqui? Ah não, cansa de qualquer jeito Ah não, cansa de qualquer jeito Boa volta O que o �ster deve substituir Hmm Que saco meu querido O que eu colocaria no seu exército? Os voadores de bola de fogo pode ser que eles são bons para atrapalhar inimigo Esse aqui eu coloquei no outro, coloca dois desses para curar as unidades é bem útil E o resto eu não sei Sei que o Oxi-Otio aqui pode trazer as unidades que ele tem aqui Que já vão ajudar a gente Ai, dúvida cruel do que fazer, velho Isso vai falhar Não O que é essa maldade? O que é essa maldade? Não falha, por favor Não falhou? Tem! Como que não pegou? Nossa, eu odeio Que nem emboscada Mas tá bom, vai assim mesmo A pessoa que importa é a liga No caso, eu Ok... Teremos bastante coisa para bombardear Essas guardas de negação Que chegarem na gente O problema é que eles tem bastante projetos Fala, Ifrit, boa noite É, essa batalha aqui no ca... Não, ao invés... É... Eita... Nem sei como é que estou falando Mas... Esse negócio tem tanto estresse Essa porra dessa UBS Porque agora na batalha O FPS está baixo E aí... Eu não sei mais o que é Estranho 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 Vamos ter que ir lá dar um olho para eles, senão não vai adiantar nada. Como que você não tem o câncer ainda? Já estou vendo o arco ali, velho. Pula a esquina! Pula a esquina! Alcança e manda um abraço. Beleza, aqui está acertando a árvore. Não, não! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Pega essa galera aqui, volta pra cá. Pega essa galera. 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 Tem que sair do surto. Pega aí. Pega essa galera. 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 Tchau. ta doido bicho e a batalha inteira para ver se ficou no fps baixo ainda